Aí ó, ó o Nata, essa aí é a Nata do direito. Olha lá rapaz, lá na Arena MRV ó. Oi Nico, manda os parabéns para o meu filhão Andrezinho que está fazendo aniversário. Grande abraço para você e para essa equipe top. André, André Águia, esse aí é fera hein. Ah, no turno das águias aí não deixa passar nada não. Andrezão aí, ih atleticano, isso é doente. Joado esse. Esse aqui é o Gabigol, e esse é o legítimo atleticano, sabe por quê? Não basta para ele que o Galo vença, basta que o Cruzeiro também perca. Esse é o legítimo que gosta da rivalidade, torce contra o rival. É ué, você também né. Próxima. Boa tarde Nico, sou Adélia do bairro Caladinho de Cima em Coronel Fabriciano. Ei menino, se eu morasse nesse bairro, todo mundo caladinho. Hã? Eu gosto de conversar, eu não posso morar num lugar que tem que ficar caladinho não, você é doido. Manda um abraço para todos que estão ligados no Jornalismo do Balan Geral, abraço. Ô Adélia, tô achando que é a primeira mensagem que eu recebo do Caladinho, né? Não é a primeira? Da Adélia é. Próxima. Obrigado viu Gabigol, deu certo aí. Boa tarde Nico, sou o João. Tá aí os nomes de cada um conforme me pediu. Ah, isso aí ó. Vamos lá. Manda um abraço especial para ele. Vou falar da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita é onde lá, Moninho? De lá para cá. Então vamos lá comigo. Quem é essa aqui? Edna, esposa. Luciana. Cunhada. Sua cunhada não, cunhada dele. É. Aquiles, cunhada. Dona Marina, sogra. Ela que almoça assistindo o Balan Geral todos os dias aí. Cristina, cunhada. Cristiana, cunhada. E Mário. Isso. Hã? E eu, tô aqui também. Vão lá todo mundo. E eu, aqui ele pôs lá. E o Nico. Nico, você é nota mil. Somos de Caratinga. Eu tenho que ir conhecer. Você tem esse tantão de cunhada, rapaz? Nunca fez um almoço para mim? Ah. Seu que, não sei o que, rapaz. Oxi. Oxi. Alô, João Batista. Próxima. Numa hora dessa, na hora que eu tô indo embora, eu já tô respondendo que vou. Nem sei se tem a pergunta. Sim. 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 Pergunta ou sem pergunta? Sim. Eu vou. Boa tarde, Nico. Eu sou o Valmi do Baixo Santa Rita. Estamos aqui comemorando o aniversário da minha esposa Edilene com uma super lasanha. Está servido? Estou. O Lamoni vai buscar pra mim lá. Ah. Manda aquele abração pra ela. Valmi. A esposa Edilene. E vou te falar um negócio. A lasanha, eu como a lasanha em qualquer momento. Mas depois que leva ela à geladeira, que ela dá aquela gelada. E depois você... Top, né? Top demais. Lamoni vai lá buscar pra nós. Nico, meu nome é Conceição. Mora em Governador Vladares. No centro. No centro, Conceição. Adoro assistir você com sua dancinha. É mesmo, sexta-feira eu vou dançar, hein, Gabigol? Até o chão. Eu vou dançar. E quando você fala com os outros funcionários. Quais funcionários? Os meninos aqui do estúdio? Ah, você gosta, né? Olha lá, ó. Adoro assistir você com sua dancinha. E quando você fala com os outros funcionários. É o negócio que eu converso com vocês. Então, Conceição, você vai conversar com o diretor de jornalismo aqui. E vai vir ficar um pouquinho no meu lugar. Pra você ver o tanto que eles me perturbam aqui. É, já que você gosta. Aquele que coça a cabeça quando nós te elogiamos. É porque ele não tem um... É esse aqui, ó. Esse aqui, cheio de piolho. Ele precisa passar remédio de piolho. Só pode aí, viu? Neocid. Trenque, treque. Vai aperta assim, ó. Uma latinha. Tic, tic, tic. Faz barulhinho engraçado. É. O outro dá pra matar o piolho. Porque daqui dá pra ver. Esse brilho aí, ó. Aí, Conceição. Você mandou bem. Boa tarde. Volta lá na Conceição. Ué, Conceição. Tô quase toda hora aí no centro. Você não marca um café? Pelo amor de Deus. Próxima. Boa tarde, Nico. Manda um abraço para a Maria dos Anjos. Ela é tua fã. César Antônio. Um abraço pra Maria dos Anjos. Maria dos Anjos tá onde, hein? Não falou nem o bairro, nem a cidade. É. O cara tá falando que você pede café. Café é mó de dizer, né? Ah, é bom os acompanhamentos. Próxima. Oi, Nico. Tudo bem? Tudo jóia? Olha quem veio correndo da escola só pra assistir o BG. Quem? 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 Ele. O Santiago. Santiago, que garoto. Olha que homem. Ali estou, idiota. Queria mandar um abraço pra minha avó, Wanda. Minha mãe, Dionéia. E meus filhos, Santiago. E Luiz, Fernando. E também para toda a equipe do BG. Somos aqui do bairro Turmalina. Fernanda, um beijo para a Turmalina. Dá tempo, meu diretor? Próxima. Boa tarde, Nico. Ontem foi aniversário da minha mãe, Leontina, que mora em Virgolândia. Manda um abraço pra ela. Ela completou 87 anos. Sou Estevam, do Vale do Sol 2. Alô, Estevam, do Vale do Sol 2. É, dona Leontina. A senhora fica esperta na hora da foto aí. A senhora não presta atenção no serviço, não. O cachorro vem aqui e pega. Olha lá, ela chapuletando a gelada. Eu quero o que tá assando ali atrás. Eu quero o que tá assando ali. É.